Atenção você empresário, lojista ou dono de qualquer negócio. Vendeu, emprestou e não recebeu? Já tentou de várias formas e não resolveu? A BTA Cobranças resolve! Você não paga taxa de mensalidade independente do valor. A BTA Cobranças vai cobrar e resolver. A BTA resolve, a BTA resolve. 3, 1, 4, 7, 9, 7, 0, 0. Ligue e agende uma visita com a BTA Cobranças. A BTA resolve, a BTA resolve. 3, 1, 4, 7, 9, 7, 0, 0.